O Albert chega trazendo agora as primeiras notícias da polícia, porque teve gente presa, teve apreensão de drogas aqui em Três Lagoas e o Albert destaca pra gente essas ocorrências. Albert, é com você. Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pra toda a nossa audiência, uma excelente semana pra toda a nossa audiência, né? Os nossos telespectadores aí, ouvintes do nosso RCN Notícias. Ô, Ana, final de semana complicado, aqui teve apreensão, teve furto, teve pessoas presas. A gente começa na sexta-feira, destacando aí na sexta-feira, porque a polícia rodoviária prendeu bandidos com grande carga de entorpecentes aqui em Três Lagoas. Vou contar pra você que tá acompanhando o nosso jornal nessa história. A equipe iniciou uma perseguição em alta velocidade pela BR-262 e seguiu até aqui em Três Lagoas, na rua Yamaguchi. Os bandidos tentaram despistar aí os policiais, entrando numa área aí, né, da invasão do Guanabara, porém a rua estava travada com outros veículos e aí acabaram presos, Ana. O motorista, que tem 31 anos, ele confessou que pegou todo esse entorpecente, né, toda essa droga e o veículo na cidade de Ponta Porã, por 50 mil reais. Mas, aproximadamente, dentro do veículo tinha 222 quilos aí do entorpecente e estava, né, com o veículo, estava todo esse entorpecente. Ele pegou o veículo e todo o entorpecente pelo valor de 50 mil reais e iria revender a carga na cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Portanto, a polícia acabou aí apreendendo, né, esse homem e também toda essa droga aí, cerca de 222 quilos desse entorpecente na sexta-feira aqui em Três Lagoas. Obrigado. Obrigado.